Ó, Ítalo, falando sobre ainda Réveillon, esse babado, saúde. E até a questão de saúde, você acabou de dar um arrecadão sobre saúde. Gente, olha, Natan teve um ano de 2023 bastante agitado, né? É show direto, lidando com uma voz em grandes espetáculos. E na tendaqueles que ele faz show, ele se joga, né? Ele bebe, ele curte, ele dança, ele brinca. O que é que acontece? Suiânio, nos últimos dias do ano de 2023, ele deu o que falar. Porque o artista precisou cancelar a apresentação que ele faria no dia 30 de setembro, em Recife. Claro que os fãs dele ficaram extremamente chateados. Por quê? Porque ele teve que adiar. Quando foi falado o motivo, e aí causou preocupação. Por quê? Porque o Natan tem que se afastar, ele vai ficar afastado dos palcos durante um determinado tempo pra cuidar da sua saúde. Esse vídeo surgiu ontem nas redes sociais, muita gente ficou surpresa, preocupada, mas o principal, desejando saúde. A gente vai mostrar pra vocês agora esse vídeo aí, ele explicando tudo sobre a saúde dele, que precisa de cuidados, viu? Vamos ver o vídeo. Fala, galera. Parei agora aqui em casa e vim conversar um assunto muito sério com vocês. Pra quem não sabe, vou explicar tudo agora, mais ou menos, o que tá acontecendo comigo, tudo que vem acontecendo. Parei porque queria explicar tudo detalhadamente pra vocês. Há uns três meses atrás, eu fui já vimachificado com a Gapilore. Eu falei isso pra vocês. Comecei esse tratamento muito intensivo, com antibióticos bastante fortes, 14 dias de remédio, e esses remédios, eles me deram muito refluxo. E os remédios que eu estava tomando pra refluxo, eu não conseguia administrar durante esse tratamento com antibiótico da Gapilore, né? Isso me causou bastante edema, bastante inchaço nas minhas cordas vocais. Esse é um dos elos dessa corrente. São várias causas. E aí eu acabei me prejudicando em bastante momentos de shows que eu estava fazendo durante cada estado. Eu chegava no show com a voz perfeitamente bem, com a fonoaudióloga direto do meu lado, a doutora Vanessa, e com 20 minutos, 30 minutos de show, minha voz sumia totalmente, do nada. Não conseguia cantar, não conseguia voltar. Tem um vídeo aqui que é, tipo, meia-noite de 15 eu cantando com a voz e meia-noite de 16 eu sem voz nenhuma. Então é inexplicável. A gente meio que se assustou, porque a gente não sabia o que estava causando isso. Sabe? Um dos elos, como eu disse, da corrente, é o refluxo. Um desses shows, um show em Natal, que eu estava na formatura, saí bastante triste, muito triste mesmo, você não sabe o quanto. E o que aconteceu novamente, depois de novo, foi no show de Maceió, com um café. Eu comecei o show na quinta música, minha voz sumiu. Eu ainda tentei fazer o show sem voz, mas é muito, muito doloroso para um cantor estar querendo cantar no palco, estar querendo se expressar ali, e ainda num momento tão feliz que estava aquele, eu não consegui cantar. Então saí muito triste. Eu tinha um show em Arcanjos, depois de lá, no mesmo dia, não consegui fazer. Eram dois shows no mesmo dia. Saí ainda muito prejudicado, sem a voz restaurar, sem a voz voltar. Postei até uma foto no avião, acho que vocês viram chorando, estava muito abalado, muito abalado do que eu queria. Estar nessa noite também em Recife. Eu tinha dois shows, um era na praça pública, no Réveillon de Recife, a outra também com os meus amigos do Cavaleira. Gente, vocês não têm noção quanto eu estava triste e abalado. Pode ter certeza, se eu tivesse 5% de voz, eu teria tentado fazer o show em Recife, assim como eu fui tentar fazer no Rio de Janeiro. Que é um sonho para mim, desde moleque, estar num Réveillon de Copacabana, levando meu Nordeste para fora. Como eu disse, meu sonho é levar minha música, minha cultura, levar meu Nordeste para fora. Essa foi uma oportunidade muito grande. Eu fui muito bem abraçado pelo Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de tentar. E à noite, eu estava tentando de todo jeito, tomei medicamento, tomei injeção, para tentar ficar melhor, para tentar fazer o show em Recife, mas não tinha voz nenhuma. No outro dia de manhã, no dia 31, onde eu ia fazer o show no Rio de Janeiro, também ainda não tinha voz, tomei medicamentos. Quando foi por volta de 3 horas para 4 horas, a minha voz começou a sujar um pouco. Eu disse, eu vou lá tentar cantar. Cheguei no Rio de Janeiro, na terceira música do show, minha voz já deu uma fraquejada, já deu uma parada, uma diminuída. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Estava num palco já. Olhei para cima, pedi adeus. Consegui, graças a Deus, fazer uma hora de show no Rio de Janeiro. E graças a Deus, deu tudo certo. Quando eu pisei para fora do palco, a minha voz ficou totalmente rouca de novo. Então, esse é o momento de parar. Esse é o momento de me cuidar. É o momento de se juntar com as pessoas que estão me acompanhando, os médicos que estão me acompanhando, para ver realmente qual o tratamento a fazer. E eu quero voltar para vocês seguro. Eu quero voltar para vocês quando eu estiver com a voz 100%, cantando, levando essa alegria que vocês sempre vão ver, como eu sempre disse, aqui dentro do coração, através das minhas músicas. E está bem. Me cuidar, ver cada ponto, se é um ponto alérgico, se é ponto de refluxo, cuidar com o fono, mas só voltar bem. Porque eu não quero estar fazendo um show no dia 1º, sem saber se no dia 2º eu vou ter voz para cantar no compromisso do dia 2. a voz volta no dia 3º, eu faço o show no dia 3º, e a voz para no dia 4º, eu não faço o show no dia 4º, eu não quero estar pulando, não quero estar quebrando compromisso, não quero que as pessoas estejam achando que eu não estou indo cantar, porque ficou doente no meu dia, no dia que era o show da minha cidade, no outro dia não ficou doente. Não quero isso, pelo amor de Deus. Como eu disse, eu vou mostrar o vídeo para vocês como estava a minha voz no dia 30. E Recife que sempre me abraçou, Recife que sempre me guardou, foi a texta mais tocada em Recife, um dos estados que eu mais amo nunca na vida, que eu iria deixar de cantar aí para vocês, ainda mais em ver 5% da voz, estava rouco, gente, você não tem noção, sem voz total, eu teria ido tentar. Não é atoa que tinha um avião fretado me esperando, caso minha voz voltasse para mim, e assim como foi no Rio de Janeiro, a gente deixou dois aviões de stand-by para que caso minha voz voltasse, eu ia de qualquer jeito tentar fazer o show. Então eu peço aqui a compreensão de cada um de vocês, que me ajudem, me abracem nessa causa, que realmente ama, que realmente entende, os fãs que estão comigo. Vou mostrar o tratamento todo para vocês durante esses dias, para o Natanzinho voltar 100%, como o Natanzinho sempre é alegre, nunca me deixei baixar a cabeça, nunca deixei também uma oportunidade de passar por mim as mãos e eu não aproveitar um sonho de infância. E é isso, gente, vou me cuidar, vou voltar 100% para vocês, levando sempre a alegria, como eu disse, que gosto de levar. Espero que vocês estejam colados comigo nessa, me abraçando nessa causa. Deixe seu comentário aqui, muito obrigado por cada mensagem que vocês me mandaram, vocês foram minha força, eu me agarrei em Jesus Cristo e depois em vocês. cada mensagem que eu recebi me dava mais força para tentar fazer o show, para não baixar a cabeça, então vocês são muito importantes, são combustível, como eu sempre disse, se não fosse Deus em vocês, eu nem estaria aqui. Então, junto comigo, me abraçem, e com certeza a gente vai passar por essas juntos e vamos voltar, porque o ano de 2024 é nosso, feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe, e o cheiro grande do coração. Está aí, então, o pronunciamento longo, de dois minutos, porém é essencial para falar e tranquilizar os fãs também, acho que é importante saber a hora de parar realmente, então, está dando uma pausa, é só uma pausa, para poder cuidar desse probleminha de saúde. E a gente deseja melhoras para ele, porque ele falou aí, olha, ele disse que tentou de todas as formas, tomou medicamentos, tomou injeções, tomou, mas o problema realmente é muito sério, então, devido a esse problema ser muito sério, ele precisa ser ausentado dos palcos, das redes sociais, você viu aí que ele disse que lá em Copacabana só cantou uma hora, porque de repente na terceira música a voz dele já faltou e não sabe mais o que falar, então, é isso, cuidado, se cuidar e melhoras para ele, e a gente que trabalha com a voz, a gente sabe que fazer repouso vocal é essencial, por isso que eu acho importante realmente essa pausa, para que ele possa voltar ainda melhor, isso foi um ano do Natanzinho, o Natanzinho é um super parceiro aqui da Caloproduções, já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, ele é de um carisma ímpar, de uma energia surreal em cima do palco, então, não tenho dúvidas que ele vai voltar muito maior do que ele já é, E tá bonito, né? Tá lindo, tá um gatão, Natanzinho, viu? Ah, menino, faria aí, Italo. Sim, a Bete faria.